No dia 29 de março, Curitiba faz 320 anos. A comemoração é de todos. E todos juntos vamos criar o selo comemorativo do aniversário. Pinte, grafite, fotografe. Mostre que Curitiba é sua. É a sua participação que vai ajudar a construir uma cidade melhor todos os dias. Acesse curitiba320.com.br e participe. Prefeitura de Curitiba